Olá, seja muito bem-vindo, aqui é a Dai, e vamos lá para a série de diálogos de hoje. Hoje o diálogo é o bureau, à midi, né, que é a hora do almoço, ao meio-dia, quando as pessoas estão ali no emprego, no emprego delas, elas vão almoçar no escritório. Então vamos lá. Esse foi o diálogo de hoje, é um diálogo bem curtinho. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos, me segue no Instagram, continue aí vendo a nossa série de diálogos que vai ter toda terça e quinta. Um grande abraço, um gros bisou, à la próxima. Tchau, tchau.